Sabe por quê? Porque hoje é o dia do sorvete, sabia? Eu sei. O dia do sorvete, vai ter sorvete, não espetei você, vai ter sorvete, mas daí você fala Mira, não posso chupar sorvete, não posso tomar o sorvete de jeito nenhum, porque dói meu dente. Quando você vê a pessoa mordendo aquele picolézão de limão, ai, você fala, meu Deus, dá até dor de cabeça. Não é verdade? Quando eu era pequena, uma vez minha mãe me deu um monte de picolé, um monte de picolé, um monte de picolé, um monte de picolé. E eu chupei tanto picolé, gente, tanto picolé, gente, que você não tem ideia da dor de cabeça que eu fiquei, de tanto gelado, né, que eu tive aqui. Vou chamar minha amiga, que tá ali, vem cá, vem cá no telão aqui comigo, que eu quero mostrar uma foto do dente aqui, tudo bem? Eu não vou falar um beijo. Tá bem. Gosta de sorvete? Adoro. Gosta de planta? Gosta. Mas tem gente que não toma sorvete por causa dessa bendita ou maldita sensibilidade, né? Explica pra gente, vamos começar do comecinho. Aqui é o dente e aqui o que que é a gengiva? Aqui é a raiz do nosso dente, né? Aqui é a gengiva. Isso, aqui é a raiz. Aqui é a gengiva. Aí a gente começa por aqui. Aqui é a estrutura de esmalte do dente, é o que a gente vê. É o que a gente vê. Isso. Depois dela vem a dentina, que é esse material aqui. E aqui vem a polpa, é onde a gente tem a inervação. Essa parte aqui tá bem clarinha, ó. Não tá dando pra ver na televisão. Mas aqui, deu? Deu, gente, pra ver? Deu, né? Então tá, produção. Ótimo, porque aqui em cima, olha o que eu não tinha visto. É a parte do dente mesmo. É a parte branquinha que a gente vê. Isso, que a gente vê. E quando a gente tem essa sensibilidade... Ah, agora deu, ó lá. Legal. Muito bom. Quando a gente tem essa sensibilidade, onde que dói, doutora? O que que acontece? Aqui, ó, por exemplo, a gente consegue ver que tá tendo uma retração de gengiva, né? Onde a nossa raiz tá exposta. Certo. Quando a gente, por exemplo, o picolé. Quando a gente morde o picolé, o que que acontece? Quem sente a nossa dentina aqui? Ela vai ter uma sensibilidade aqui, esse na dentina, a gente tem alguns canalículos dentinários, que é ele que leva a transmissão até a polpa. Então, quando esse alimento, né, sente, é onde a gente sente o choque. Tá. Aquele choque que chega até aqui no canal do dente. E não é verdade que eu falei que dá dor de cabeça? É, dá dor de cabeça. Chega da dor de cabeça, gente. É verdade, eu falo muito, muito sorvete gelado em excesso. Dá dor de cabeça. Agora, quem não tem essa retração de gengiva, pode também ter essa sensibilidade? Pode, pode ter. Por quê? O que que acontece? Se o nosso esmalte dentário, ele tiver alguma trinca, tudo, quem vai sentir é a dentina. Então, quando você tem essa exposição da dentina, se esses canalículos, né, que eu falei que é... Daqui? Aqui, ó. Eles são bem aqui, ó. Esses canalículos. Seriam aqui, né? Isso. Tá. Quando eles sentem o alimento, eles vão estar abertos. Então, por isso que sente a sensibilidade, porque ela chega até a polpa. Em dentes não sensíveis, quem não tem, eles são fechados. Então, não leva essa transmissão. Isso é só pra gelado e pra quente? Ou essa sensibilidade também pode ser, por exemplo, com açúcar? Pode ser. Pode ser com doces, pode ser ao escovar os dentes, que é principalmente quando a gente usa aquelas escovas com cerdas muito duras. Então, quando tem aquele contato, já vai sentir essa sensibilidade. Vamos sentar lá no sofá, que eu tenho mais perguntas pra fazer pra você. Pode sentar lá. Porque é o seguinte, gente, tem pessoas que até ao falar, tem a sensibilidade. Só de entrar o arzinho nos dentes, já tem aquela... Ai! Senti aqui, né? Senti aqui. As pessoas, elas já, vamos dizer, nascem com o dente sensível. Por que eu tenho dente sensível e outra pessoa não tem? Por quê? O que acontece? Essa desmineralização um pouquinho do esmalte, a dentina, tem dentes que vêm com mais força, né? Essa dentina vem mais forte, ela não acontece essa exposição e tem pessoas que já têm essa exposição. Então, já torna-se o dente sensível em qualquer momento. Então, qualquer ventinho já vai sentir um choque. Já vai sentir. Ai, que dó, né? Porque hoje é dia do sorvete, né? E daí quem tem dente sensível vai evitar, né? Evitar esse negócio todo de poder tomar o sorvete. Doutora, e tem alguma coisa que eu posso fazer na hora ali? Vou tomar um sorvete. Tenho dente sensível. Tem alguma coisa que eu posso fazer naquele momento pra evitar a dor? Ou não tem? A gente tem que encarar? Ó, tem que encarar um pouquinho. Mas existe tratamento pra isso. Certo. Então, você pode ir tratando o seu dente pra ele ficar mais forte, vamos dizer. A gente tem tratamento com cremes dentais específicos, o flúor, dessensibilizante, adesivos dentinários, até restaurações, por isso que é importante procurar o dentista. O uso de laser hoje também é muito usado. Só que assim, em último caso, quando nenhum desses tratamentos é eficaz pra pessoa, então a gente tem o tratamento endodôntico, que é o de canal. Então, tudo isso que a doutora tá falando, ó, significa que é possível você aí de casa fazer um tratamento. E vamos conversar que agora os tratamentos odontológicos estão muito mais acessíveis, todo mundo pode fazer aí, tá? Agora, a gente tava no comecinho do programa conversando com a doutora Ana Paula a respeito dos dentes sensíveis. Ela já explicou pra gente aí como é que funciona, que dente que é sensível, que dente que não é sensível e aquela coisa toda. Agora, eu queria saber o seguinte, doutora, por que que um dente, às vezes, ele não tem essa sensibilidade e ao longo da vida ele começa a ter? Pode acontecer isso? Pode, pode acontecer por conta desses estímulos, porque a gente vai passando tempo e esse esmalte vai tendo um desgaste, como eu te falei anteriormente, que pode ter uma trinca, pode ocorrer alguma retração de gengiva e aí eu posso passar... Começa. Começa a sensibilidade. Simplesmente eu usar em casa aquelas pastas pra dentes sensíveis, só usando ela, eu já tenho uma melhora? Elas funcionam mesmo? Ó, elas funcionam, Mira. Funcionam porque elas formam uma barreira onde essa dentina tá exposta, então ela não provoca tanta dor. Mas eu sempre tenho que associar ela com algum outro tratamento também, como eu disse, aqueles outros tratamentos, uma restauração, um laser, alguma coisa. Só que eu posso usar a pasta de uso contínuo, então ela não... E por que essas pastas são tão ruins? É. Isso tu consegue responder também? Porque tem um gosto frível, né? É, porque ela vem com algumas substâncias próprias pra sensibilidade e ela não é tão abrasiva, então ela não tem substâncias assim tão com gostinho melhor. Entendi. Ela não é abrasiva por causa mesmo do desgaste. Ela tem uma menor abrasão, as outras são mais abrasivas. São mais abrasivas. Existe algum enxágue bucal, doutora, pra dentes sensíveis? Ou fica na pasta mesmo quando a gente fala de higiene? Não, a gente pode usar qualquer enxaguante bucal, porque ele tem flúor. Ele tem na composição flúor e o flúor ajuda a tirar sensibilidade. É um tratamento também. Então pode usar. Perfeito. E tem como nós evitarmos essa sensibilidade? Você já falou que tem como tratar, né? Mas vamos supor, eu não tenho sensibilidade hoje. O que eu tenho que fazer pra continuar assim? Tem, tem sim. Os pacientes com... Eles podem fazer um controle da dieta alimentar e também mudar os hábitos de escovação. Então como que funciona? Isso quase ninguém sabe. Quando os pacientes com dentes sensíveis, eles têm que ter um controle maior na quantidade de ingestão de alimentos ácidos. E ter um intervalo. E ter um intervalo entre a alimentação e a escovação. Porque quando você ingere um alimento ácido, imediatamente escova os dentes, você tem um aumento na perca da estrutura dentária. Certo. Então isso diminui. Então tem que ter um intervalinho. Então ingeriu algum alimento ácido, não escova os dentes imediatamente. E tem um intervalo de aproximadamente uns 20 minutos, meia hora. Isso faz com que não sinta o dente tão sensível. Não sinta tão sensível. Isso também pode ser uma prevenção. Perfeito. E se eu ficar tomando sorvete que nem eu coloquei ali, mordendo picolé, isso pode aumentar essa sensibilidade? Aquele choquinho que a gente sente na hora, que você tem que ter vontade de apertar. Não é? E aperta. Isso piora com o tempo? O próprio alimento gelado ou quente faz piorar? Ou é do corpo? Não, é do próprio corpo. Porque ela é uma dor aguda, essa hipersensibilidade, ela é uma dor aguda, só que ela é de curta duração. Certo. Então, enquanto você tá provocando, ela dói, depois ela passa. E como é que eu sei que é uma sensibilidade quando que eu sei que é uma cárie? Por exemplo, no caso dos doces, né? Quando você tem a cárie, você sente também aquela apontadinha. Como que você sabe o que é? A gente tem realmente que ir ao dentista ou a gente pode... A gente tem que passar por um exame clínico, né? Então, indo ao dentista, você passa por um exame clínico e ele vai comprovar se é cárie, se não é, se é somente uma lesão. Porque essa lesão pode dar pra escovar os dentes de forma errada. Dá muita força, pode exercer uma lesão, mas ela não é cariosa. Então, isso tem que ir ao dentista. Tá. E quando a gente fala de dente sensível, a gente geralmente pensa nos dentes da frente, né? Na hora que você faz a mordida ou você toma o café e ele bate o quente no dente. Por que que essa sensibilidade parece ser maior aqui? Pela ingestão mesmo do alimento. Então, você ingere primeiro nos dentes da frente e nos pré-molares e depois nos molares. Então, essa impressão dá mais nos dentes da frente e nos pré-molares. Caramba! Muito bem! Obrigada!